Olá meu amigo Olá minha amiga que chegou aqui é o nosso canal o clara evidência online sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas estamos aqui hoje com cigana Natasha para lhe revelar sobre o novo amor Será que vem novo amor ou amor do passado na sua vida se você quer tirar essa dúvida cigana Natasha está aqui para trazer essa mensagem a você e para isso ela pede para que você se conecte com uma das três opções temos o olho de oros o nó celta e o olho que tudo vê se deseja ouvir as três opções duas ou apenas uma intencionar cada opção para uma pessoa diferente sinta-se à vontade nós vamos aqui descobrir se vem novo amor ou vem o amor do passado tudo bem e ao final da terceira leitura teremos a nossa oração a santa saracali pedindo a sua proteção e para que interceda em nossas vidas para que tenhamos abertura de caminhos conquistas e vitórias e se assim você deseja deixe seu nome aqui abaixo nos comentários ou emoji ou então as suas iniciais se assim preferir por manter a descrição isso será o final da terceira leitura antes vamos aqui descobrir cigana Natasha revela agora novo amor ou amor do passado você que se conectou ao olho de oros será nossa primeira leitura vou deixar o olho que tudo vê e o nó celta respectivamente nossa segunda e terceira leitura aqui ao lado e vamos trabalhar na energia do olho de oros você meu amigo e minha amiga cigana Natasha te responde agora vem novo amor ou amor do passado novo amor novo 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 tá nossa novo amor bem nítido tá novo a nossa e vem para ficar é um novo amor tá bom e vem para te aquecer a alma vem com realmente responsabilidade afetiva dando parcerias é um amor de muito progresso de muita inocência no sentido de que é algo novo você descobrindo sentimentos aflorando romance a conquista é algo que realmente vai fazer muito bem te convidando para você sentar ao lado dele e curtir essa grande viagem da vida juntos tá bom é alguém que vai fazer questão de conquistar você de demonstrar o quanto você é importante na vida dessa pessoa tá bom vocês vão despertar um no outro novas formas de sentir de viver e de compreender o que é realmente um romance uma vida a dois vocês vieram mesmo para estar juntos pode ter certeza certeza tá bom aqui é novo e não somente o relacionamento novo mas as novas perspectivas que você terá de vida junto a essa energia que vai só multiplicar o que você tem de melhor pode ter certeza tá bom isso aqui é um novo e um novo muito positivo para você já começa a agradecer porque é um presente dos deuses realmente pode ter certeza em sua vida e você é digna e merecedora disso pode ter certeza vamos agora com vocês que se conectaram ao nó celta nossa segunda tiragem peço para você deixe o seu like se inscreva aqui no nosso canal e a cigana natacha vai te revelar agora novo amor o amor do passado cigana natacha revela beijo para você ficar atenta tá bom olho aberto abra seus olhos abre seus ouvidos e fecha mais ouvidos e fecha mais a boca nós temos dois pares de olhos e duas orelhas não é à toa é para a gente ver mais e ouvir mais e falar menos mensagem e contatos amor do passado alguém do passado tá não vou te garantir que é exatamente a pessoa que você última pessoa que se relacionou tá bom não pode ser uma outra pessoa que seja de um passado mas pede para você ficar atenta tá porque essa pessoa tá com uma energia um pouco densa tá aí com segundas intenções tá bom não não vai achando que é algo muito positivo analisa bem para você tirar a melhor situação a melhor proveito dessa situação porque essa pessoa vai entrar em contato com você é alguém de um passado que já ouve aí tá bom algum desgaste alguma negatividade e aí tudo vai depender de como você vai reverter a situação de como você vai conduzir a situação pode ser positivo como pode ser negativo tá bom aí vai caber de você fica atenta nada de sair aí já achando que é a melhor pessoa do mundo se abrindo toma cuidado tá bom mas vai com cuidado e vai vai até onde a aba do chapéu alcança tá mas alguém do passado te mandando mensagem sim entrando em contato com você aí você tire o melhor proveito dessa situação para você e para sua próxima jornada tudo bem vamos agora por fim a vocês que se conectaram ao olho que tudo vê ao final teremos nossa oração a santa saracali pedindo a sua intercessão tá bom e vamos ver o que se gana Natasha vai lhe revelar agora com relação ao novo amor ou amor do passado vamos descobrir movimentação com coragem ao já olha tá vendo a estrada essa pessoa indo em sua direção sentimento e amor aqui independente de ser amor do passado ou atual ou nem que seja o amor do passado mas alguém que você já vem trocando mensagem ou se comunicando a pessoa tendo ação e tendo as boas ações boas atitudes com relação a você tá bom é alguém que já tá em movimentação já tem comunicação com você já tá fluindo uma energia vocês essa pessoa realmente tomando atitude a coragem de demonstrar para você a paixão o desejo tá bom aqui fala sobre desejo vontade movimentação e a coisa rápida tá então independente de ser do passado ou não é alguém que você já conhece e se comunica tá tem já um elo aí entre vocês vocês se comunicam atenção tem troca de mensagem ou se esbarram já pela rua mas essa pessoa tomando a ação tomando as rédeas e indo e se declarando ou te convidando para algo realmente com segundas terceiras e quartas intenções tá bom aqui sim tem movimentação na sua vida afetiva aqui eu poderia dizer que tem gente que tem amor do passado e amor novo se movimentando que sua luz tá muito forte você muito iluminada você tendo opções tá bom escolhas tudo bem aí é só você ver qual qual ser amado você vai querer qual opção te preenche mais qual opção que te torna mais feliz que atende aquilo que você deseja mais à frente que a gente analisa não vai apenas pelo rótulo tá bom vai aí sobre aquilo que vai aquecer o seu coração porque vai ter boas oportunidades e propostas verdadeiras tá aí cabe a você ter o feeling e saber também permitir aquilo que realmente vai florescer positivamente em sua vida tudo bem meu amigo tudo bem minha amiga vamos agora nossa oração a santa saracalha a todos que aqueles desde que desejarem estar conosco nesse momento e pedir a sua intercessão santa sara nossa protetora cubra-nos com seu manto celestial afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir senhora protetora dos ciganos sempre que estivermos nas estradas do mundo proteja-nos ilumine nossa caminhada santa sara pela força das águas pela força da mãe natureza esteja sempre ao nosso lado com seus mistérios nós filha dos ventos das estrelas da lua cheia e do pai só pedimos a sua proteção contra os inimigos ilumine nossas vidas com seu poder celestial para que tenhamos um presente um futuro tão brilhante como são os brilhos dos cristais ajude os necessitados de luz para os que vivem na escuridão saúde para os que estão enfermos arrependimento para os culpados e paz para os intranquilos santa sara que seu raio de paz de saúde de amor possa entrar em cada lar nesse momento de esperança de dias melhores para que a humanidade seja tão sofrida veja uma nova possibilidade perspectiva santa sara milagrosa protetora do povo cigano abençoe a todos nós que somos filhos do mesmo deus assim seja assim é e assim está decretado gratidão pela sua intercessão ó senhora nossa e a gente se vê no próximo contato aqui do nosso universo do clara evidência online até uma próxima tchau